Caia a tarde feito um viaduto E um bêbado trajando luto E lembrou Carlinhos a lua Tal qual a dona do bordel E dia a cada estrela fria Com brilho de aluguel E nuvens Lá no mata borrão do céu Chupavam manchas torturadas Que sufoco louco O bêbado com chapéu Fazia irreversas meu Pra noite do Brasil Que sonha com a volta do irmão bem fiel Com tanta gente que partiu No rabo de foguete Chora a nossa pátria Mãe gentil Choram marias e clarices No solo do Brasil Mãe gentil Choram marias e clarices Machuca Rasa a esperança equilibrista Sabe que o show de todo artista O bêbado com chapéu E o bêbado trajando luto E lembrou Carlinhos a lua E o bêbado trajando luto E lembrou Carlinhos a lua E a cada estrela fria Com brilho de aluguel E nuvens Lá no mata borrão do céu